Agora nós vamos falar sobre mobilidade urbana, mas nada de carros ou ônibus. Hoje o destaque são as bicicletas. Além de ajudar a prevenir doenças, pedalar traz bem-estar e também preserva o meio ambiente, já que é utilizada a força do corpo para se locomover. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 7% dos brasileiros usam a bicicleta como principal meio de transporte. E tem uma galera aqui de Blumenau que está cada vez mais organizada para difundir essa ideia. É com alguns desses integrantes que eu estou aqui do grupo Bicicletada Blumenau. Estou aqui com a Daniela, com o Renato e também com o Elion. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Bicicletada, para quem não sabe, até é legal a gente explicar isso, Renato, é um movimento que acontece pelo mundo todo. Sim, ele teve esse movimento, ele tem origem nos Estados Unidos, no estado de São Francisco, onde ele iniciou com o nome Massacrítica, onde grupos de pessoas que utilizavam a bicicleta se reuniam toda última sexta-feira do mês para sair de bicicleta na hora do rush, na hora do trânsito mais complicado. Aonde invertia a situação, porque naquele momento os carros são mais lentos que as bicicletas. Então o pessoal comemorava essa questão de, mostrando para os motoristas que de bicicleta se vai mais rápido, se tem mais conforto, sexta-feira, final de expediente. Então o pessoal estava, era meio que uma celebração. E virou moda, né? E acabou... Executivos fazem isso lá fora. E esse movimento, ele acabou se espalhando pelo mundo e acabou tendo um tom de reivindicação, uma celebração, mas com uma reivindicação. Como é gostoso andar de bicicleta e ao mesmo tempo como é difícil andar de bicicleta na nossa cidade. Então assim, inviabilizou, né? A massificação do automóvel como meio de transporte dificultou todos os outros, né? É difícil andar de ônibus, é difícil andar a pé e é difícil andar de bicicleta. Então esse movimento, ele tem assim, essa coisa de celebrar a liberdade que você tem quando você não precisa do automóvel. Você pode escolher o caminho mais curto, você pode... Você tem um leque de benefícios ao teu favor. Só que tem uma dificuldade que cada vez menos oportunidade a gente tem pela dificuldade que a infraestrutura das nossas cidades nos oferece. Então no Brasil esse movimento se chama Bicicletada e ocorre também na última sexta-feira do mês, às seis e meia da tarde, a gente... Hoje, às seis e meia, todo mundo pode participar e pedalar. E ocorre todos os meses, toda última sexta-feira. Ah, que legal. Quem gosta de andar de bicicleta, quem quer celebrar a liberdade de andar de bicicleta ou protestar contra aquilo que nos falta para que possamos realmente andar de bicicleta, estão todos convidados. Até assim, gente, o nosso programa é ao vivo. Se você quiser colocar a sua opinião também aqui no nosso programa sobre até meios de transporte aqui da nossa região, da nossa cidade em específico, falar mais, você anda de bicicleta? Pode ligar para cá, tá? É o 3381-3200. 3381-3200. Bom, celebração, Helion, até a gente legal colocar aqui. Tem muitas pessoas que até por falta de ciclovias, enfim, não andam tanto de bicicleta. Aí vão lá pegar a bicicleta no fim de semana, esqueceram como anda de bicicleta. Você ensina a pedalar, a andar de bicicleta? A grande maioria das pessoas, elas pedalam quando são crianças, como uma forma de brincar e tal. E depois, quando ficam adultas, elas acabam esquecendo. Existe um espaço vazio entre uma idade e outra. E algumas pessoas, elas têm medo de pegar a bicicleta e ir para a rua. Até pela falta de condição, ciclovia, essas coisas, as pessoas, elas não vão se colocar em risco de graça, né? Então, a maioria acaba não exercitando e quer aprender. Quer saber como se portar, como usar a mobilidade de uma forma melhor, né? Muitas pessoas me procuraram, amigos, até mesmo minha namorada que não sabia andar de bicicleta. E demonstraram interesse. Eu tenho uma bicicleta que eu disponibilizo, um capacete. E as pessoas que elas quiserem aprender, elas podem me procurar. Eu dou aulas de graça, não tem custo nenhum, todo o material... Como te acha? No Facebook ou pelo telefone. Facebook tá Elion Roloff. Elion Roloff. Roloff. R-O-L-O-F-F. E L1-H. Isso, L1-H. E N no final. E também pelo meu telefone, que é 8883-6369. É só entrar em contato, ver um horário disponível para ambos. Não precisa ser só uma aula, pode ser semana, mês. Se quiser repetir, pode ir repetindo. A gente ensina para... Reaprendem fácil? A grande maioria sim. É? A grande maioria sim. Tem pessoas que demoram um dia, outros dois. É difícil uma pessoa que demora mais de três dias para aprender bem, né? Aprender uma bicicleta com marcha, para aprender a olhar para o lado, sinalizar. A gente também ensina a sinalizar. Claro que a gente já não vai ensinar o ciclista e colocar ele na rua. Eu ensino para lazer, né? Para uma pessoa que é andada no Ramiro, que é andada em uma rua que não tenha carros. Daí com experiência, a pessoa vai aprendendo como olhar para o lado, sinalizar, como espaçamento, todas essas coisas. Como faz? Naquele local onde não tem a ciclovia, qual é a forma correta? Tem muita bicicleta que vem ao contrário também, que utiliza calçado, utiliza estrada, utiliza o asfalto. E aí, qual a forma certa? Sim, nunca na contramão, né? A contramão, como o carro está vindo na sua direção, o tempo de contato, de reação, ele é muito menor. Na verdade, muita pouca gente sabe que não se deve usar a calçada, né? A calçada é destinada a pedestre. Tanto que as calçadas que podem ser usadas são aquelas que têm a faixa compartilhada, né? Que são aquela faixa pintada, como tem na rua 7, tem, se eu não me engano, na rua 2 de setembro, num ponto também. Sim. A forma correta é andar na beirada da estrada, né? Ou um pouco mais. Mas por isso que as pessoas têm muito medo, porque os carros passam muito pertinho e a ciclovia ajudaria muito. Sim, pela lei, ele deve passar 1,50m do ciclista, né? Que dá mais ou menos o braço aberto. É difícil, até porque, na verdade, a maioria das vias, elas são estreitas também. Sim, não é nem culpa do motorista, né? Sim, às vezes o motorista mesmo não pode. O importante por isso é estar bem sinalizado, sempre com capacete. Ter uma sinalização boa de luz para o motorista poder ver o ciclista. E também saber o limite de cada um, né? Não vai querer se enfiar numa rua onde não existe condição. Ter bom senso também, saber onde é que pode andar. Às vezes pode descer da bicicleta e andar um trecho sem. E carregando ela, né? Sim, até porque a bicicleta tem que ser um lazer, né? Ela tem que ser prazerosa, não uma coisa que te deixe preocupada ou estressada. Ela é justamente para se libertar do estresse. Exatamente, para liberar os hormônios do prazer. Sim. Daniela, você vai ao seu trabalho de bicicleta? Não, eu não uso a bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Inclusive, eu estou com ela no meu carro. Eu trabalho muito perto daqui. Gostaria de ter vindo para cá de bicicleta. Não vim porque eu tenho medo de andar na rua das missões. Pois então. Eu fiquei com bastante medo. Eu já passei por uma situação até, inclusive, de carro mesmo, que eu fiquei com muito medo. Um carro veio em alta velocidade, querendo me fechar e tudo. Imagina eu de bicicleta. Então, aí mesmo que o meu pai não dorme, né? Porque o meu pai, ele fica extremamente preocupado com isso. Mas, de fato, assim, se tivesse condição mesmo, né? De ter uma ciclovia, ciclofaixa, os próprios motoristas terem um pouco mais de respeito em relação a nós ciclistas. Eu também sou motorista, né? Mas eu acho que a gente teria uma cidade um pouco melhor, assim, de mobilidade, digamos. Porque tem muito ciclista que quer, de fato, andar pelas ruas de Blumenau e não andam porque têm medo. Foi feita até, Renato, aquela tentativa de usar a bicicleta como meio de transporte. Não pegou? É, eu diria que isso é constantemente. Existem pessoas que querem fazer isso. Mas, realmente, a falta de infraestrutura dificulta muito, né? E até porque as pessoas, algumas, reclamam, dizem Ah, mas Blumenau tem um problema da topografia. Quer dizer, na verdade, não é tão sério esse problema da topografia porque a nossa cidade se espalha nos vales, no fundo dos bairros. Você vai do Garcia para a velha e você não precisa passar morro. Só que o que deixa a pessoa estressada, faz você suar e tal, é essa posição de tensão. Você está numa constante tensão quando você está andando bicicleta. Pois é, daí sai daquela linha de conforto que a gente estava citando aqui com ela. E aí ela deixa de... Então, assim, a questão seria, primeiro ponto, redução da velocidade dos automóveis. Porque a incompatibilidade está nas velocidades. Porque a bicicleta, você anda numa velocidade e o carro numa velocidade muito superior. Então, a largura das pistas. Então, uma ultrapassagem dentro da lei a 1,50m inviabiliza. Ficar atrás de um ciclista, a diferença de velocidade é muito grande. E aí, então, a solução disso é você ter vias, que seriam as ciclovias, de fato. E nas áreas em que não tivessem as ciclovias, no perímetro urbano, você reduzir a velocidade. E uma questão de educação também, né? Todas as pessoas terem um pouco mais de respeito. Digamos, quem anda de bicicleta sabe que os motoristas não gostam de perder segundos do seu percurso para desviar de uma bicicleta, ou esperar, ou dar preferência para alguém. Então, é uma questão até um pouco cultural, eu diria. Mas existem exemplos pelo mundo afora, de países em que as pessoas realmente utilizam as bicicletas, em países muito frios, Dinamarca, Holanda, na Alemanha, a Suíça, que é um país todo montanhoso. A quantidade de bicicletas que as pessoas usam. Quer dizer, o pessoal sai no frio, né? Então, com neve. Então, assim, mas é assim, existe uma infraestrutura para deslocamento. Existe uma infraestrutura para você armazenar, para você guardar a sua bicicleta, que isso também é importante. E, além disso, tem a questão cultural, que querendo ou não, digamos assim, a gente aqui ainda tem muito foco daquele status em função da marca do carro que você anda e tal. Então, você ir para o teatro de bicicleta, pô, o pessoal te olha meio atravessado. O que está acontecendo, né? Então, assim, tem tudo. Eu acho que é uma gama de motivos que nos desincentivam. Eu acho que, assim, até eu trabalho com arquitetura e urbanismo e vejo que, assim, o planejamento das nossas cidades, ele foi, nas últimas décadas, todo voltado para a lógica do automóvel. Então, se você não se desloca com o automóvel, você está perdido, você está fora. Assim, é tudo. Você pegar a nossa universidade, você vai ver que metade do espaço do campus é destinado para os alunos que vão de automóvel. Eles estacionam lá dentro. O trânsito é incrível, né? Para reduzir, o que fazer? Sim. Mudar o... Mas essa questão, ela tem que ser mais... Assim, voltando ao assunto da FURB, quem vai de ônibus, por exemplo, na FURB, não tem nenhuma cobertura num ponto de ônibus. Fica do lado de fora e mais de metade dos alunos da FURB vão de ônibus. Então, assim, sempre tem um privilégio para quem anda de automóvel. Então, obviamente, eu também quero andar de automóvel. Se eu não ando de automóvel, eu me sinto um cidadão quase de segunda categoria, assim. É uma coisa sutil que está nas entrelinhas. E isso que a gente precisa quebrar. Eu acho que começa pelo poder público, que tem a obrigação de dar infraestrutura, da ciclovia, que eu acho que a bicicleta é um meio de transporte mais democrático. Todas as pessoas têm acesso. Você tem um custo muito reduzido para você se deslocar de bicicleta. Você ganha em saúde. O Estado vai economizar com o tratamento de saúde, porque as pessoas são mais saudáveis quando elas têm essa predisposição de fazer um exercício, de se deslocar ao ar livre. E eu acho que é um ganho constante. O que nos deixa muito felizes é a gente perceber que tem sempre mais pessoas andando de bicicleta. Nossa, o que a gente encontra... Aumenta, está aumentando o número? Está aumentando muito. O comércio de bicicleta na cidade, hoje são várias lojas de bicicletas. A qualidade das bicicletas também tem melhorado bastante. Isso também é importante. Você tem uma bicicleta adequada. Quem vai comprar uma bicicleta, antigamente se comprava bicicleta em loja de departamento, em supermercado, qualquer bicicleta. A bicicleta tem um tamanho para a pessoa. Você tem que comprar a bicicleta para o tamanho correto. Então, isso vai te dar conforto. Isso tem vários itens que fazem com que o pedalar seja mais prazeroso. Seja prazeroso. Até eu aproveito essa deixa. Como saber a melhor bicicleta para cada pessoa? Ou seja, o que observar na hora da compra da bicicleta? Primeiro, o que ela vai fazer e a função que ela quer utilizar. Há uma pessoa que vai, por exemplo, utilizar uma bicicleta todos os dias para a locomoção, por exemplo, casa-trabalho, é uma bicicleta diferente de uma bicicleta de lazer. Algumas pessoas, por exemplo, como ele falou, não sabem que existe o tamanho de bicicleta. Então, algumas ficam com a coluna curvada, outras não têm um conforto devido e acabam sentindo dores no joelho, alguma coisa assim. Tudo isso tem que ser bem estabelecido. A altura de banco, um bom banco também. Sistema de amortecimento, caso more em algum lugar onde não tem ciclovia, tem candado na estrada que às vezes está um pouco deteriorada. Tudo isso são questões que tem que se olhar. Qual a altura certa do banco? A mulher depende da bicicleta também. Eu disse, a dica que eu daria, assim, é procurar uma loja especializada, onde você vai ter um profissional que vai te orientar. Porque a gama de detalhes que devem ser observados, como ele comentou, depende para que você vai usar a bicicleta, é a primeira pergunta. Então, para cada tipo de atividade, você tem uma posição. Os mountain bikers mais agressivos que andam mais assim. Gosto de você andar na cidade, você anda mais tranquilo. Então, tem a posição de bicicleta. Então, o que você vai fazer? Qual o teu porte físico? Então, assim, isso tudo você vai ver numa loja de bicicleta com alguém especializado. Diferente de entrar num supermercado, tem um monte de bicicleta lá, você escolhe uma e leva para casa. O risco de você estar levando da bicicleta errada é muito grande. Bom, a gente tem uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Susan. Oi. Meu nome é William, tudo bem? Oi, William, seja bem-vindo. Parabenizo a Rick por colocar esses parceiros da bicicleta no ar. Que bom. Parabenizo também os parceiros, que coisa boa. E aí, qual a sua opinião, William? Você vai estar junto com eles na bicicletada? Mas, sem dúvida, é claro que eu vou. Mas nós estamos tranquilos em Blumenau, porque o prefeito prometeu 100 km de ciclovia, né? Coisa boa, né? E promessa de política tem que ser cumprida, né? Pois, eu gostaria de saber agora também, William, já pela sua ligação, qual a sua opinião com relação a ciclovias, com relação ao meio de transporte? Você, já que vai participar, com certeza deve andar bastante de bicicleta. Eu ando bastante, duas vezes por semana, né? Até nós vamos fazer um pedal agora para o interior, aí, segunda-feira, no feriado. A minha ciclovia, a minha opinião sobre a ciclovias e Blumenau, socorro! O que não está sendo feito...